Aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Um abraço, um abraço. 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 Eu ia roberto, eu ia roberto, eu ia roberto Eu ia roberto o ROLU �ayo, estamos lá, vamos lá Eu vou pagar alguém Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botaruito, eu não Eu sa bah衣 Eu sa bahia Eu sa bahia Eu sa bahia Eu sa bahia Descapada! 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 Vamos aqui a traçar isso para me ajudar Aqui é uma espécie de cantar de descapada Eu não vou! Descapada! 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 Não sei! Descapada! Descapada! E Konia É o momento para poder avançar Com um programa Com um programa